Os novos superintendentes regionais de ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais tomaram posse em 30 de julho. De lá pra cá, participaram de diversas capacitações e reuniões em Belo Horizonte. Eu conversei com o novo superintendente regional de ensino de Januária, que você vai conhecer agora. Acompanhe. Os superintendentes regionais de ensino do Estado de Minas Gerais foram escolhidos através do processo seletivo do programa Transforma Minas. Aqui comigo, Antônio Francisco de Souza, que fará a gestão da 17ª Superintendência Regional de Ensino aqui de Januária. Antônio, seja bem-vindo. Estamos desejando boas-vindas para a sua nova gestão. Eu queria que você me falasse sobre esse processo de escolha. Olha, o processo foi um processo realizado pelo governo de Minas, o Transforma Minas, como você ressaltou. Um processo realizado em várias etapas. No primeiro momento, a gente fez a inscrição e fizeram a análise da graduação. Em seguida, após essa análise, a gente fez uma prova de certificação portuguesa e matemática. Sendo aprovado, a gente passou para a próxima etapa, que era a análise curricular. Depois dessa etapa, a gente teve uma entrevista de uma hora e meia, mais ou menos, com o pessoal da Secretaria de Educação, especialistas, entrevista por meio de videoconferência. E, passando dessa etapa, ainda teve uma próxima, que foi a questão do aceite, onde você faria o aceite de dar continuidade ao processo e, consequentemente, respondendo uma outra entrevista, dessa vez uma entrevista por escrito. E as pessoas selecionadas foram sendo eliminadas de acordo com cada etapa. E, ao término de todas elas, ficou naquela lista de escolha do governador e, posteriormente, a nomeação, como foi o que ocorreu. Um processo intenso, longo, mas democrático. Sim, com certeza. Eu acredito, inclusive, que foi realmente um processo muito democrático. E eu só participei devido à seriedade do processo, porque se fosse meramente uma indicação política, certamente eu não teria participado. E, após participar de todas as etapas, elas iniciaram no mês de março e finalizaram agora no mês de julho. E, dia 25 de julho, os superintendentes foram nomeados e, automaticamente, a gente já entrou em exercício, assumiu a responsabilidade por todas as superintendências do Estado de Minas Gerais. E quais são as suas expectativas para essa gestão? Olha, eu sei que a educação demanda muita responsabilidade, muito empenho, mas as expectativas são as melhores possíveis. Eu acredito que Januária tem plenas condições de melhorar os resultados educacionais. A gente tem escolas muito boas, com resultados muito bons, embora a gente saiba também que a nossa região é a região com um pouco mais de dificuldade do Estado de Minas, em virtude da extensão territorial. São muitas escolas. Nós temos a questão das escolas indígenas e quilombolas, que requerem um pouco mais de atenção, porque realmente precisam de um atendimento especializado. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a educação pode transformar um país como um todo. E a partir dela é que a gente vai dar uma sequência no trabalho, sempre procurando trabalhar com coerência, com transparência, de forma democrática, e envolver as pessoas como um todo, todos imbuídos no espírito de que Januária tem que alavancar os seus resultados educacionais, melhorar o seu IDEB e ocupar um lugar de destaque positivo na classificação entre a superintendência do Estado de Minas Gerais. A gente, ao longo dos tempos, tem ficado nos últimos lugares, mas esse não será o nosso lugar. Tenho certeza. A gente pode acreditar que nós vamos estar trabalhando com a equipe toda voltada para a melhoria dos resultados educacionais e, consequentemente, a melhoria do nosso IDEB. Os desafios são muitos e você precisa também de muito apoio. O que você espera da comunidade escolar? Sim, são muitos desafios. O que eu espero é que realmente a comunidade, vista a camisa, nós sabemos da necessidade do envolvimento de todos, e estamos procurando trabalhar da melhor maneira possível, com bastante democracia e envolvimento de todos os segmentos da superintendência, todas as diretorias, a equipe de inspetores, que, inclusive, eu sou inspetor, eu venho do meio e acredito que a inspeção pode me ajudar muito, inclusive, porque a gente que está lá na ponta, dentro das escolas, e também envolver os diretores. Nós temos vários diretores novatos aí, um percentual bastante alto, e também a comunidade escolar, pais, alunos, servidores como um todo, mas eu acredito que vai dar certo, sim, porque estamos todos imbuídos nessa direção de ter um resultado positivo, e é nisso que eu acredito, e é nessa força de todos que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Antônio, a gente deseja muito sucesso em sua nova jornada. Obrigado. E que venham os desafios, porque a gente certamente vai ter... Contar com o apoio de todos, inclusive vocês, como imprensa também, para estar divulgando os trabalhos da superintendência, e eu acredito que a gente vai poder fazer, sim, uma melhoria muito grande na educação como um todo. Não apenas eu, mas a equipe como um todo, todos juntos na direção do sucesso. Ok. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Antônio Francisco de Souza. Ele que é professor, foi diretor de escola por 22 anos, atuava como inspetor escolar, como ele disse, e agora irá representar 19 cidades aqui do norte de Minas como superintendente regional de ensino.